Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo, vocês estão dando minhas notificações depois de Jack and Jewel, cada um tem a gêmea que merece. Mais um filme pastelão aí do Adam Sandler, que foi estreado aí em 11 de 11 de 2011. Então eu queria muito contar com a ajuda de vocês pra deixar bastante like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo que eu posto aqui diariamente, lembrando que a gente continua em queda aí nas visualizações. Ontem e sábado eu postei dois vídeos aí, sábado eu postei Como Criar o Garoto Perfeito e Anaconda, a Orquídea Sangrenta. Domingo eu postei Young Sheldon e Brilhante Victoria. E hoje eu vou postar Cada Um Tem a Gêmea Que Merece, o primeiro filme, e depois eu vou postar Batman vs Superman. Então eu peço muito a ajuda de vocês pra deixar bastante like aí embaixo, compartilhar com os amigos pra gente continuar subindo, porque a gente ainda tá em queda. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Jack and Jill, ou no Brasil Cada Um Tem a Gêmea Que Merece, e em Portugal Jack e Jill, é um filme de comédia americano de 2011 dirigido por Dennis Duggan e estrelado por Adam Sandler. O roteiro foi escrito por Ben Zocchi, Steven Corwin e Robert Smigiel. O filme foi produzido pela Happy Madison e distribuído pela Columbia Pictures. As filmagens começaram em dezembro de 2010, tendo como locações a cidade de Los Angeles, onde foi lançado em 11 de novembro de 2011 nos Estados Unidos. O filme teve um faturamento bom, relativamente, né? Com 149 milhões de dólares nos Estados Unidos arrecadados mundialmente. Mas foi massacrado pela crítica e se tornou recordista com 10 prêmios no Framboesa de Ouro. Ele quebrou o recorde de Battlefield Earth para a maioria dos prêmios Framboesa para um único filme. Esse é considerado por alguns críticos como um dos piores filmes de todos os tempos. Apesar disso, o filme teve uma recepção positiva do público. Eu, sinceramente, não assisti o filme ainda, mas se der tempo aí, quando eu ligar a TV aberta e estiver passando, eu vou assistir esse filme. O orçamento total do filme foi de 79 milhões de dólares, arrecadando cerca de 149 milhões. Ou seja, foi relativamente bom para o filme. O filme também contou com o roteiro de Adam Sandler e a produção de Adam Sandler. Nesse filme, Adam Sandler fez o papel de Jack Seldersen e Adil Seldersen. Já Eugênio Derbez fez o papel de Felipe e Juanzelina, a avó de Felipe. O filme recebeu comentários esmagadoramente negativos e teve aprovação de 3% no Rotten Tomatoes. É considerado ainda um dos piores filmes de Adam Sandler. E chegamos ao final de mais um vídeo. Por favor, pessoal, deixe bastante like aí embaixo. Se inscreve no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum dos vídeos que eu posto aqui. Porque a gente está com bastante queda aí nas visualizações por conta de alguns vídeos aí que a gente não conseguiu postar. Mas essa semana aqui até sexta-feira tem bastante vídeo para postar. Alguns dias aí vai ter dois vídeos por dia, como hoje, que vai ter... Não tem o Jame Que Merece, que é esse vídeo. E às seis horas vai ter Batman vs Superman. Já amanhã vai ter 17 outra vez. Já tem o pack de imagens. Também tem o pack de imagens dos dois filmes do Ben 10. Então é só você ativar o sino que você vai receber todos os vídeos aqui do canal. Eu vou estar esperando vocês aí no próximo vídeo. Então até o próximo vídeo, pessoal.